Música Aqui hoje, brilhando em Monte Afrazivo, Rick e Giovanni Parabenizar vocês, você é um dos maiores compositores do país Um dos grandes cantores do país E juntou com essa fera aqui, que tem uma voz diferenciada Com uma voz diferenciada Sei que passou recentemente a Aracatuba, que você foi tocar lá no Engenho Sertanejo, todo mundo elogiou Não só postura de cantor, mas também como pessoa Então parabenizar vocês dois Porque quem ganha conhece nós, o povo sertanejo Cara, obrigado pelas palavras Só tenho que agradecer ao povão de casa aí Que acolheu tão bem essa nova fase, esse novo momento Essa nova história, porque na verdade Tanto eu quanto o Giovanni, nós estamos reescrevendo A nossa história, uma nova página, né? A nossa vida E a gente na verdade está fazendo aqui Eu acho que a partir do momento que a gente resolveu fazer esse projeto Foi presentear aos fãs, tanto do Giovanni quanto do Rick E levar o melhor que a gente pode a nível de música, de espetáculo por esse Brasil E acima de tudo, poder sentir prazer em fazer bem feito Fazer bonito Pra essa galera que tanto ama a dupla Rick e Giovanni E esses dois caras que só sabem fazer isso na vida Então é isso que a gente está fazendo Aqui não existe primeiro e segundo, gente Aqui os dois são, pra mim, são os primeiros Mas fica muito mais fácil pra vocês, né? Juntar com duas feras Pra vocês estarem cantando e emanando multidões Fico muito feliz de estar fazendo esse projeto com o Rick também Dois Corações, realmente nasceu no dia 12 Lá em Aparecida Fomos abençoados, que eu tenho certeza Por essa ideia, quando a gente esteve lá em Aparecida também E a gente está muito feliz de poder levar O que a gente sabe fazer, que é a música sertaneja Misturando os dez sucessos da carreira do Rick Dez sucessos da minha também E com certeza muito sucesso, né, Rick? Ficando de fora também Porque, graças a Deus, ao longo desse tempo de carreira Muita coisa aconteceu na minha vida e na vida dele também Então, por isso, a gente está muito feliz De poder dividir esse palco a partir de agora E levar esse show pra todo o Brasil E até fora do Brasil também, né? A gente tem uma turnê confirmando na Europa Uma confirmada já nos Estados Unidos Que nós vamos agora dia 10 de agosto Então, assim, é muita coisa boa acontecendo Na nossa vida e a gente está muito feliz Bom, gente, deixa eu escutar Porque tem mais de 12 mil pessoas Esperanças Duas Feras Hoje aqui em Monte Aprazivo Pra mais de 202 cidades Aqui na tela do SBT Interior Dois Corações, Rick e Giovanni Adeus! Hoje eu vou, a saudade dói demais O humor da minha parte É difícil de esquecer Hoje eu vou, uma hora me esqueça Me escover dentro da cabeça De saudade de você E aí Já! Boa noite!